Valendo! Boa sorte, Brasil! Loto Fácil ao vivo, concurso 3.178 10, Bola Branca Embaralhando o Globo, girando a tensão 16, Bola Rosa Próximo número sorteado 19, Bola Laranja Detalhe para você agora, 06 Bola Rosa Um abraço para todo mundo que está sintonizado no perfil da caixa e da RedeTV nas mídias sociais 09, Bola Laranja O engajamento de vocês é espetacular, muito obrigado 05, Bola Azul Próximo número sorteado 20, Bola Branca 03, Bola Verde Estamos ao vivo aqui direto do Espaço da Sorte, o sorteio da Loto Fácil 04, Bola Marrom Está chegando a hora, hein? Ai, 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 ai 14, Bola Marrom Prêmio estimado em 1.700.000 reais Já pensou que maravilha? 25, Bola Azul Mais 4 dezenas Agora 24 Bola Marrom Mais 3 dezenas Loto Fácil ao vivo, hein? Atenção Embaralhando, chegando 07, Bola Preta Mais 2 números 01, Bola Verde Bola Verde Agora a última dezena da Loto Fácil Embaralhando, o globo girando Atenção Ai, ai, ai Suspense Chegando 23 Bola Verde Então confira comigo os números sorteados da Loto Fácil 10, 16, 19, 06, 09, 05, 20, 03, 04, 14, 25, 24, 07, 01 e 23 Senhoras auditoras, vocês confirmam os números sorteados da Loto Fácil? Sim, confirmo Sim, confirmo Muito obrigado pelas confirmações